Fala rapaziada, aqui que eu vos falo, sou o mesmo Moleque de Choquito, tô aqui gravando Seu primeiro set, aquele set que tem ouvido Só corre bolada, só corre do momento Cara, a musiquinha é minha, e é o bicho meu parceiro Como de costume, pouco papo e muita música, valeu! DJ Choquito, o do 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 DJ na montaria Vamo começar, vamo começar! Vamo que vamo! Vamo! Novinha, novinha, o DJ show que tu vai mandar pra tu Assim você acaba com o meu piru Pensei que era moça, senta com força Sente a vontade na rola Novinha, o DJ show que tu vai mandar pra tu Assim você acaba com o meu piru Pensei que era moça, senta com força Sente a vontade na rola Mas não saca na buceta, não tira o pau e bota Não saca na buceta, saca na buceta, saca na buceta Não tira o pau e bota Ela se amarra quando vem, ela perde toda hora Essa cachorra mal piranha, safada filha da puta Tudo que fazemos sucesso, lança vira ninja Verdadeira mácula, escura a música, não tira o pau e bota Pensei que era raça, senta na buceta Acima do normal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal O meu vínculo da mãe Acima do normal Vai com a buzeta Vai com a buzeta Caixa buzeta no palco monta Vai com a buzeta Não vou botar devagar Por ver, você não é gosta Não vou botar devagar Por ver, você não é gosta rica, sempre na praia, penta, 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 penta... Penta, 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 penta... Canta, penta, 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 penta... Ontem havaiana, branca no pé, e o cabelo é disfarçado, mesmo da cifra da tectel, camisão da oucrã eu tô fadado, dinheiro no elástico, todo o felino, O DJ Choque é camuflado, mais fácil tu é piranha Show que tu pega bolado, mais fácil tu é piranha Show que tu pega bolado, balão na orelha, chiclete na mão Balança a água que elas perdem, porque aqui Nós marola do lado do chefe, porque aqui Nós marola do lado do chefe O DJ Choque Taca, pica nos pica, nos pica, nos pica, nos pica No xerecão, taca pica na xerequinha Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha Taca, pica nos pica, nos pica, nos pica, nos pica no xerecão Taca, pica na xerequinha Taca, soca, bota tudo e puro e turra nessas piranhas Taca, soca, bota tudo e puro e turra nessas piranhas O DJ Choque, o DJ Choque Sabota ela, joga ela, são piranha Você é uma doidona de balinha e de maconha E depois que ela entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bom, 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 bom Lá, pega miseu O que joga para as joys? E dele no tireto com maluquice Que for desanqueia para as lyncasões Só de lançamento Dotei a baiana, brata e o pé Objei o cabelo é distraçado A baguia aquelas tranquilinhas Que passa de cabeça abaixa Que são muito quietinhas Que são muito educadas Bebeia lá lá em cada torna Alô Dordê, tamo junto! Alô Daniel, alô Dordê, tamo junto, enviado! É o pico, não tem jeito! O mar de piso tu já fez, agora o que te contrai? O mar de piso tu já fez, agora sempre contrai! Esquece todos os problemas que tu tem! Feche os olhos e se entrega, sem força tu faz! Tu, tu vai se entrar na minha piraque! Tu vai se entrar na minha piraque! Vai, 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 gostosa! Sai machuca, machuca! Sai machuca, machuca! Sai machuca, machuca! Se tá campeão, tão que filha não pula! Au rei malview! O que é terra? messages! Aquela galaria! Então tu pega o telefone, vai sim pra ter a tela Vai no seu contato, não pega, não pega Pra entrar pra ela, vai pra entrar pra ela Faz então a vontade, eu vou mexer na cadeira Pra entrar pra ela, pra entrar pra ela Faz então a vontade, eu vou mexer na cadeira Toca, você tá no palco que te ama, vai pra cachorra Vai, tá piranha, toca, você tá no palco que te ama Vai, tá piranha, vai pra cachorra Vai, tá piranha Ela só pensa em perder, a dovinha A mirada, meu amor, a dovinha É de peróquia de quadro, é de peróquia de frente Eu gosto da perina, eu gosto de fazer a gente Vou te tacar o piro, bem devagarinho Vou te tacar o piro, bem devagarinho Tiranha até foder, a onda do bote Tiranha até foder, a onda do bote Vou te tacar o piro, bem devagarinho Ah, ah agency, ah agency Oh, as a company, ah agency A big are wont of purity Ae, forte abraço pra todos, fica tudo complexo, valeu, eu pique não tem jeito, sequenciazinha aquele set simbolado ao vivo, se deixou aqui, eu pique não tem jeito, vamo nessa, munecem! Vai começar a putaria Vai começar a putaria Alô meninas, vem vem pretinha, vem vem, alô lourinha também vem, pretinha também vem! Vai começar hein! Senta ela grita, ela vira de costa Mas o que eu posso fazer se ela agamou no que ela gosta Senta ela grita, ela vira de costa Mas o que eu posso fazer se ela agamou no que ela gosta Porra, elas são demais, porra elas são demais Mão a piroca do mano da frente rebola na pica do mano de trás Porra, elas são demais, porra elas são demais Mão a piroca do mano da frente rebola na pica do mano de trás Vai chantar, vai chantar, vai chantar, vai chantar Final de semana é pra gente que aquela mãe dela não sabe de porra nenhuma Senta ela grita, vai chantar, vai chantar, vai chantar Vem para de ser um pitotar Fare o se, um pitotar Quero solta solta Tras novinha maçonheirinha que gosta de ficar Tras novas de seu andar e só faz senta Natar Sem levantar na minha pele Querida já metam se, é oрал meu DJ Show que é toda bem Oh, verdadeiro tembaba Escreve o braço mulher, é bola bunda do jeito que tu gosta Fica tranquila tá, agora essa frase tá perfeita pra você sacudir essa bunda Do jeito que você gosta, caralho Naquele pique né brazação, salta um pouco, caralha meu caralhinha DJ Chukito, o DJ da Pucaria Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma, toma Toma, toma na xereguinha Toma, toma 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 Toma, 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 toma E aí E aí E aí Chokito, DJ da putaria. A vinhada de 14, 15 e 16 já tá na putaria, é muito sapeca. A vinhada de 14, 15 e 16 já tá na putaria, é muito sapeca. Pega da minha pega, pega da minha pega, pega da minha 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 pega. Colega, segura a balança, mas não se aperta. DJ Chokito tá tocando e hoje vai mandar pra ela. DJ Chokito tá tocando e hoje vai mandar pra ela. DJ Chokito tá tocando e hoje vai mandar pra ela. DJ Chokito tá tocando e hoje vai mandar pra ela. DJ Chokito, DJ da putaria. O que é isso? 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 Ai droga, ai droga, ai droguinha, ela só tem 14 e tá dando a bucetinha Ai, ai droga, 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 ela só tem 14 e tá dando a bucetinha Esse é o clima, esse é o clima, apenas uma brincadeirinha, valeu? Nada sério, nada sério, rapaziada da merê, tamo junto, rapaziada da rua 100, rapaziada do pistão, rua 8 E é o pique, não tem jeito, vamos nessa, vamos nessa Choquito, vamos que vamos que esse é o pique da merê Magna de fazer sexo, evolução do prazer Boa, arrasta, dacha, tube, copa, mama, na merê Seque isso na altura da raça, esplanadão pra penha ver Vai, empina, desce, sobe, empino, porque eu quero ver Que cheiro é ca-quente ou novinha da merê Que cheiro é ca-quente e a penha quer te comer Que cheiro é ca-quente ou novinha da merê Que cheiro é ca-quente e o bala quer te comer Depois, depois de meia-noite, depois de meia-noite Meia-noite, meia-noite, meia-noite Que cheiro é cacente o novinha da merê Que cheiro é cacente o direça que é tipo de Que cheiro é cacente o novinha da merê Que cheiro é cacente o palaibão que é tipo de Falou em CWL, tão junto e viado, me abandonou nessa porra, cadê as braba, cadê as braba? DJ Choquito, o DJ da Putaria Suas braba que tava no coito, suas braba, suas braba Muito, muito, muito louco, embradado, doidará, sortiu, tipo cachorro no círculo, querendo novinha vista Ela quer se envolver, então vem naquele pique, porque a tropa da pente Querida, cheguei! Esse é o DJ Choquito da Peia, o verdadeiro trem-bala A tropa da Rua 8, te taca, te taca, me A tropa da chaturra, te taca, te taca, vinho E o DJ Jorginho, te taca, te taca, 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 J.R. Chum, kick, kick You ain't too beautiful, girl That's why you never were You have been suicidal, suicidal This day is over, damn, all this Beautiful girl That's why you never were You have been suicidal, suicidal This day is over, damn, all this Hoje, 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 eu quero food No enchendo o animal Doidona de balinha Guito, 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 guito Do acontecer J.R. Chokito 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 Deixa ela doidona de valia e de uma punha E depois que ela zeta na borda Bota pra brindar, pá, pá na borda Bota, bota pra brindar, pá, pá na borda Os, 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 os moleque tá fazendo Já sabe sua conduta, não adianta querer Saideira, saideira, valeu rapaziada Esse foi mais um setzinho do Deixoquito O breve bateu 0-2 nesse pique Eu pego meu parceiro, vamo nessa, vamo nessa DJ Choquito O DJ da putaria Eu vou ficar de quatro, tu tira sua cueca Aí você escolhe ser no cu ou na xereca Puxando meu cabelo, batendo na minha cara Com essa piroca grossa, mete tudo, tudo, tudo Aqui no Jorge Turco, eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro parar Aqui no Jorge Turco Dois M do Youtube é o foco da espiranha, pô Muito querido, muito querido Olha rapaziada, esse foi o primeiro set de Deixoquito Só brincadeira, nada sério Valeu Daniel, valeu Trim É o bicho, ó DJ Choquito O DJ da putaria